Fala rapaziada do meu canal Tony Gardner Hoje eu tenho uma dica pra vocês aí que faz entrega de aplicativo Normalmente essa gambiarra que meu colega fez aí É pra quem faz entrega na RAP Pra você não pegar peso nas costas com a bag Então ele fez uma gambiarra aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Não se esquece de se inscrever no canal aí E compartilhar, beleza pessoal? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Chega aí rapaziada Aqui meu amigo aqui fez Além dele botar o motor na bike aqui Pra facilitar o deslocamento Pra não fazer tanque esforço Ele fez uma gambiarra aqui Atenção pra ele Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo aqui Isso aqui não cai, é fixo O que ele fez aqui Vou mostrar pra vocês Chega mais perto aqui Vou mostrar pra vocês aqui Como é que ele fez aqui Olha aqui Ele botou um pé de madeira aqui Botou um pé de madeira aqui Entendeu? Pra apoiar a bag Se botar muito peso vai quebrar Botou um pedaço de PVC É de PVC né meu chefe Isso aqui PVC que ele botou aqui Isso aqui é flexível Tá vendo? Quando ele bota aqui o cordão Ele dobra Entendeu? E aqui embaixo Ele parafusou ela aqui Pra ficar mais fixo Ele parafusou aqui Pra ficar bem fixo Bem Bem bom mesmo Entendeu? Então o que é que ele faz Pega a bag aqui Bota aqui em cima Mostra aqui desse lado de cá Para o pessoal Aqui O cordãozinho Pra você ver que é simples Colocar ela Tá bom Show de bola Tem outro cordãozinho aqui O pessoal bota aqui É assim mesmo É assim mesmo Aí ó Show de bola Entendeu? É isso aí pessoal Compartilha esse vídeo aí Essa foi a dica de hoje aí Pro pessoal do meu canal aí Valeu pessoal Até a próxima